Estava a chegar à Zona Leste para ver os efeitos do vento. Os cavaletes de candidatos foram os primeiros a cair. Muitas placas de publicidade também não resistiram. Essa árvore, no bairro São Sebastião, provocou um prejuízo. Pior foi o estrago causado a esse carro, que estava estacionado próximo à Avenida João XXIII. O motorista, que queria apenas aproveitar a sombra da árvore, na temperatura de 39 graus que fazia mais cedo, deve ter tomado um susto ao voltar para o carro. A cobertura do estacionamento nesse supermercado também não suportou. A loja é próxima à Ladeira do Uruguai. Moradores da região tiveram muitos problemas. Todos os bairros em volta, como Santa Isabel, ficaram sem luz. Parte do Dirceu também ficou sem iluminação pública. No Redonda, Renascença e Alto da Ressurreição, os comerciantes permaneceram abertos, atendendo os clientes iluminados por velas. O vento foi muito forte. Deu muito vento mesmo, derramou o telho nas casas. A chuva da tarde de ontem estava prevista para essa madrugada. Foi antecipada por ventos fortes que vieram da Bahia e da região centro-oeste. E pegou os teresinenses no susto. Eu estava no quarto e só via zoada mesmo, muita chuva intensa mesmo. Normal, né? Falta energia quando chove, mas eu não sabia que tinha feito tanto estrago não. O Instituto de Meteorologia do Piauí não tem como precisar a intensidade da chuva, nem a velocidade do vento, porque eles ocorreram em regiões isoladas da cidade, onde não há medidores. A previsão de chuvas para essa terça-feira é de 5%. E de quarta-feira a sábado, a probabilidade de novas chuvas é de 80%.